E, ó, pessoal, eu vou pegar o pão, vou tirar só uma rodelinha aqui da ponta dele, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para ficar mais aberto aqui em cima, e vou fazer isso aqui, ó, se tiver muito miolo, você retira o miolo, mas se for igual o meu aqui, ó, é só colocar a mão assim, ó, para você formar tipo um bolinho, um buraco dentro do pão, então aqui, ó, pessoal, já acomodei os pães aqui na travessa, pode ser numa forma de alumínio mesmo, se você preferir, tá? Eu estou fazendo seis pães, mas você pode fazer a quantidade que você desejar, então aqui eu começo pegando aqui, ó, a mussarela, peguei uma fatia de mussarela, dobrei ela em quatro partes assim, vou empurrar ela lá, bem lá no fundo do pão, Então, eu vou fazer isso em todos os pães, ó, agora eu vou colocar um pouquinho de ketchup, mas é opcional, tá? Se não quiser colocar, não precisa, e se quiser acrescentar outros molhos, como maionese, mostarda, também fica muito bom, fica ao seu gosto Agora eu já tenho aqui uma carne moída refogada, você vai refogar essa carne como você tem costume aí na sua casa, tá? Com os temperos da sua preferência E eu venho completando aqui dentro com carne moída Então, agora aqui, que eu já enchi os pãezinhos com carne moída, eu venho novamente pegando o queijo, mussarela, e vou tampar aqui, ó, colocando assim pra dentro, dessa forma Agora, eu venho finalizando com um pouquinho de orégano, mas também é opcional, se não quiser colocar, não precisa E vou levar ao forno por aproximadamente 15 minutinhos, só pra gratinar mesmo, pra derreter esse queijo e deixar o pãozinho crocante Então, pessoal, aqui tá prontinho, acabei de retirar do forno Espero muito que tenham gostado dessa sugestão de hoje, dessa receitinha E se gostou, me ajuda clicando no botãozinho gostei, deixando aquele joinha, que é muito importante pro crescimento do canal Muito obrigada por estarem aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo Tchau, tchau